A Arquidiocese de Santa Maria lançou nesta quarta-feira a campanha da fraternidade convocando todos para a responsabilidade coletiva de quebrar barreiras levando o amor para além dos limites da geografia. Nós percebemos como bispos, já faz um bom tempo, a necessidade de estimular a amizade social. Nós compreendemos isso, superar as polarizações, as divisões, as perseguições e acima de tudo as discriminações, sejam elas de qual ordem for. Nós precisamos tomar consciência que não existirá um mundo melhor e mais humano se a gente não se respeitar. Neste ano, a campanha da fraternidade foi lançada daqui de Santa Maria para toda a Regional Sul 3 que é presidida pelo arcebispo Dom Leomar Brustolim. Neste momento estou presidente da CNBB Regional Sul 3 e não tinha condições de estar em Porto Alegre hoje pedi ao conselho para que a gente fizesse diretamente de Santa Maria para todo o Rio Grande do Sul. Então Santa Maria hoje lançou para todo o Rio Grande do Sul a nossa campanha da fraternidade da CNBB. A campanha da fraternidade assumida pelo Episcopado Brasileiro completa 60 anos no movimento de oração, conversão e solidariedade que gerou muitos frutos na igreja e no Brasil. São cinco semanas intensas de mobilização e reflexão sobre esse período em que estaremos vivendo que é a quaresma. A quaresma é um momento de intensificar a relação com Deus, por isso aí está mais oração, com jejum, isto é, rever se eu consigo controlar o meu corpo ou o meu corpo me domina. E a questão da esmola, que nós traduzimos isso por caridade, é o compromisso com o outro. No cristianismo não tem como rezar sem cuidar dos irmãos. Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em comunhão com a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, inspirada na vida de São Francisco de Assis, a campanha da fraternidade 2024 busca fazer um caminho quaresmal em três perspectivas. Primeiro, incentivar as pessoas a verem as situações de inimizade que geram divisões, violência e destroem a dignidade dos filhos de Deus. Segundo, impulsionar as pessoas a se iluminar pelo Evangelho. E terceiro, a agir conforme a proposta quaresmal de uma conversão constante, promovendo o esforço para uma mudança pessoal comunitária.